Cabana 28, de 2017. Baseado em um dos mais desprezíveis casos de homicídios não resolvidos na história americana, este filme segue uma família que é aterrorizada em uma cabana isolada por assaltantes misteriosos. Tipo na ilha, de 2009. Cinco amigos viajam para uma ilha paradisíaca, mas a diversão acaba quando se deparam com um homem morto. Para piorar a situação, o único bote do lugar desapareceu e presos ali, eles se tornam alvos fáceis para um misterioso assassino em busca de vingança. Juntos, eles precisam decifrar a série dessas assustadoras charadas propostas pelo assassino.